Que mitocidência que vai nos ensinar A matéria e sua transformação desvendar Tudo é feito de átomos, não se esqueça não Prótons, elétrons e nêutrons É a composição Na tabela periódica cada elemento tem um lugar Organizados de forma que vamos decifrar Número atômico e massa é só observar Para suas propriedades poder estudar Os estados da matéria vamos explorar Sólido, líquido, gasoso e plasma nos mostrar Fusão e vaporização, mudanças que vão acontecer Condensação, solidificação e sublimação Também vão aparecer Substâncias puras têm composição definida Enquanto as misturas sua formação é variada Homogêneas são uniformes, não vão mudar Heterogêneas têm fases fáceis de separar No pH, potencial hidrogênio e gustar Ácido ou básico, ele vai nos indicar Ligações químicas são três, preste atenção Iônica, covalente e metálica Aquiles são matéria orgânica e orgânica Vamos diferenciar Com compostos diferentes vamos estudar No balanceamento químico, ação vamos equilibrar Para as reações corretas sempre alcançar As ligações hidrônicas, elétrons vão transferir Nas covalentes os átomos vão compartilhar Ligações metálicas, elétrons livres a fluir Formando metais que podemos usar Reações esotêmicas, energia vão absorver Exotêmicas liberam, podemos ver Catalizadores ajudam a reação acelerar Sem se consumir eles vão colaborar Em solução absoluta e sombente vamos misturar Concentração e diluição é só calcular Na atituação a acidez ou basicidade descobrir Com indicadores os pontos de viragem sentir Na química e orgânica Compostos minerais, metais e não metais Com propriedades reais, sais, ácido e ácido Suas errações vamos ver Na natureza e na indústria sempre acontecer Na natureza e na orgânica, carbono é o rei Formando cadeias, brindos gêmeos, tudo bem No canos, a selos, a filhos e estruturas de estudar Com grupos funcionais, reações adicionar Na fósforia, se a luz solar vai brilhar Manda-se álbeis, remédia, nunca a vida Com água e giróxido de carbono a combinar Produzendo glicose, ácido gêmeo, vida sustentada Química é fascinante, você vai gostar Com essas missões no mundo, vamos brilhar Tudo é química e tudo que você vê Com conhecimento, vamos crescer Química, ciência da matéria Química, os álomos a estudar Química, vamos tudo misturar Com conhecimento, vamos crescer Química, a ciência da matéria Química, os álomos a estudar Química, vamos tudo misturar Química, para o universo desventar Química, a ciência da matéria Química, os álomos a estudar Química, vamos tudo misturar Química, para o universo desventar Química, a ciência da matéria Química, os álomos a estudar 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 Qu